E vamos a uma bela surpresinha da Evino. E se eu sabia o que era, não vou fazer mistério, foi eu mesmo que abri. Tempraninho, anciano Tempraninho, criança de 2015, que é aqueles vinhos que a Evino diz que custa 300, mas que eles vendem por 50, eu não gosto dessa política deles. A gente sabe que o preço deles nunca é exatamente realista. Tem desconto? Tem, mas o preço cheio nunca existiu. O que eu falo sobre ele? Um vinho com uma presença de madeira bem evidente, bom, assim, bem integrado, bastante fruta, com a madeira ali com especiaria e mesmo ali com alguma coisa de baunilha, extremamente bem integrado, gostoso, já pronto para tomar. Alguma perspectiva de uns dois anos mais, talvez, mas já assim, muito agradável, eu não envelheceria muito, muito mais. E acho que para o valor dele, tá bom, vamos ver aqui quanto que eles estão, 86 por 54, talvez até seja o preço real, tá? Olha ali, ele disse que é três anos, mas aqui diz que é dois anos, tá? Tá diminuindo, né, de envelhecimento. Esses dois anos eu não acredito que sejam todos eles no Carvalho, tá? Nossa, isso aqui é igualzinho o da Wine, gente, meu senhor, igualzinho. Não, ele não tem nada sobre, nada. Seis meses em Carvalho, realmente é isso aí, mas muito bem, com potencial até 2021, eu concordo com eles, mas não tem nada de informação assim que nos ajude. Talvez valha a pena dizer que ele é um vinho de Valdepenhas, que é uma denominação menos importante de alguma forma, mas produz bons vinhos a um preço bem bom no geral. E pela falta de informações da... e uma nota agradecendo aí, e pela falta de informações da vinho, esse saiu bem curtinho. Até o próximo.